Os colegas da Record, que conhecem com irretocável profissionalismo os bastidores do submundo do crime, devem ao mesmo tempo elogiar e tremer quando fazem matérias mostrando toneladas de drogas apreendidas pelos incansáveis policiais. Angústia se explica. Segundo garantem todas as fontes, mesmo com muito empenho, sequer metade do tráfico cotidiano é descoberto e a droga é destruída. Os pessimistas ou realistas falam em apenas 10%. O olho no olho torna-se assustador porque a população consumidora, gente que acha até inocente dar uma cheirada ou se entupir de erva para diversão, é que alimenta quadrilhas que destroem a sociedade. Depois, acham ótimo que prendam os traficantes, como se não fossem sócios ocultos deles. Pior, são cúmplices. Música Música